Olá pessoal, bem-vindos ao Ele Pode Tudo. Eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Renata Xavier. Ela é diretora do Carisma Global. Olha que honra entrevistar essa mulher hoje. Tem tanta história e testemunho e palavra de Deus. Falar sobre Jesus, tanta coisa tem para ela edificar. Vocês aí que estão nos assistindo, eu vou deixar um pouquinho mais sobre ela, que ela mesmo vai se apresentar. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geisa. Muito obrigada pelo sim, por aceitar, pela sua humildade, sua simplicidade. É a honra poder estar aqui com você. Muito obrigada. Conta um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, quem que é a Renata Xavier? Ai, meu Deus! Bom, são duas mulheres falando, né Geisa? Então, a gente vai falar bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Bem pouquinho. Bom, quem é a Renata? Renata, eu sou brasileira, né? Sim. Já vivo há muitos anos nos Estados Unidos, já estou aqui há 20 anos. Uau, bastante tempo. Muito tempo. E saí do Brasil carregando algo muito extraordinário no meu coração, não por quem a Renata é, mas realmente por aquilo que eu achei em Jesus, né? Uau! Eu cresci num lar evangélico, né? Assim, minha mãe, muito cedo, quando minha mãe conheceu Jesus, eu era pequena, tinha 8 anos de idade, então, fui criada numa igreja, num lar cristão. Sim. E conhecendo Jesus, estando na igreja, e por que que eu falo, né? Quando a Renata, que veio, né, pra América há 20 anos atrás e tudo aquilo que eu experimento, mas foi mesmo, né? Você me introduziu como a diretora do Carisma e falar, né, pra você, talvez que está assistindo a gente, não sabe nem o que é o Carisma, né? Sim, sim. O Carisma é um seminário teológico, né? Da nossa Igreja Batista da Lagoinha, eu faço parte da nossa Igreja Batista da Lagoinha aqui de Orlando, aqui na Flórida. E o Carisma foi esse lugar que mudou minha vida, né? Eu fui, como eu falei, cresci na igreja, cresci ouvindo sobre Deus, e quando cheguei no Carisma, a gente nem gosta de falar, gente, que o Carisma é um seminário teológico, porque as pessoas já têm, assim, uma pré-disposição, né? Ah, seminário teológico é coisa pra velho, né? Eu faço parte do Carisma, né? Você faz parte do Carisma. E quando eu me inscrevi pra ir pro Carisma, uma pastora, eu achei que seria pra ficar só estudando a Bíblia ali, só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia, é. E muitas pessoas também, eu creio, que pensam assim, que vai ficar só estudando e lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Exatamente. Gente, a gente aprende sobre relacionamento, sobre educação de filhos, sobre identidade, sobre autoconhecimento, engloba tudo um pouco. Mas antes de você falar mais sobre o Carisma, conta um pouco pra gente, quando você estava no Brasil, após os seus oito anos, anos você tinha, né? Ali quando você começou a buscar mais, se aprofundar. Como que foi essa trajetória até chegar no Carisma? Nossa! Foi uma trajetória. E é muito legal, porque quando minha mãe conheceu Jesus, foi o encontro dela com Jesus, foi muito genuíno. Então, isso virou uma cultura dentro da nossa casa. E você começou a olhar, observar. Sim, e não só isso, mas assim, minha mãe mergulhou na vida com Deus e na vida da igreja, e a gente foi trazido pra isso. Então, eu e os meus irmãos, nós crescemos dentro da igreja, né? Lá a gente até brinca entre a gente, né? Os meus irmãos, fala, gente, é muito engraçado a gente lembrar hoje, pensar. Lá em casa não tinha conversa, né? Não tinha, mãe, tô cansado. Mãe, amanhã eu tenho prova. Hoje eu não quero ir. Hoje eu não quero ir. Mas você vai cansado mesmo. Se for dormir no banco da igreja, vai dormir no banco da igreja. Tá com dor, é bom que lá melhora. Lá melhora, Jesus vai te curar. O que que é? Não estudou pra prova? Mas não vai ser na hora da igreja que você vai estudar pra prova? Amanhã Deus te ajuda. Te ajuda, exatamente. Vai pra igreja orar, pra você passar na prova amanhã. Então, assim, a gente foi criado dessa maneira, né? A gente entendendo que aquilo era uma prioridade na nossa vida. Muito mais do que uma prática religiosa, né? A prioridade não era a gente tem que estar na igreja porque essa é a nossa religião. A nossa prioridade lá em casa, e isso foi sempre trazido muito forte pela minha mãe, foi isso. Deus precisa ser primeiro na sua vida. Assim como a palavra dele diz, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E realmente foi. E realmente foi, exatamente. Todas essas outras coisas serão acrescentadas. E a gente, foi assim, né? Hoje, todos nós, né? Eu e os meus irmãos, todos nós estamos no ministério. No caminho do Senhor. No time, somos pastores. Mas esse não era o alvo, né? Assim, o alvo era, você tem que conhecer Jesus. Você tem que amar Jesus. Você tem que amar a casa de Deus. E quantos anos você realmente caiu a ficha e falou assim, agora eu conheço Jesus. Uau! Agora eu descobri realmente o que que é viver dessa forma. Eu acho que essa ficha cai em diferentes estações da nossa vida. Eu acho que, como eu falei, como eu fui criada, né? A gente, desde criança, muito cedo, indo pra igreja. Então, assim, a gente tava no ministério infantil, né? Nos cultinhos das crianças. Enquanto os adultos, né? Tavam lá em cima. A gente tinha, a nossa igreja tinha esse ministério infantil muito bem estabelecido. Então, ali eu lembro, eu, criança, né? Com 10 anos, aceitando a Jesus, né? Levantando minha mão no cultinho infantil. Falei, eu quero Jesus na minha vida. Jesus é o meu Senhor. E assim, então, ali eu fiz a minha decisão por Jesus naquilo que eu entendia como criança. Sim. Né? E aí a gente vai, é o conhecer e prosseguir e conhecer mesmo, né? Então, e aí, a partir dali, eu fui tendo encontros com o Senhor, né? Então, na minha adolescência, sempre, como a gente sempre esteve muito envolvido, né? O nosso coração sempre foi estar na igreja, sempre foi estar conhecendo, né? Assim, meu presente favorito era ganhar uma Bíblia, né? Eu quero uma Bíblia nova, eu quero essa Bíblia. Agora eu tenho uma Bíblia de adulto. Então, assim, eram as coisas que alimentavam o nosso coração e estando envolvido dentro da igreja, né? E aí, quando eu cheguei na minha, terminei meu high school, meu segundo grau, né? E aí, muito já envolvida dentro da igreja, você imagina, a gente teve na nossa casa uma igreja. A gente teve um núcleo dentro da nossa casa. Uma base, né? Literalmente. A nossa casa, a gente morava em Brasília e a gente, a parte de baixo lá de casa tinha uma sala muito grande e a gente transformou a casa numa igreja, literalmente. Sempre recebia pessoas. Tinha culto mesmo, é. Uau, que lindo. Então, assim, a gente desde cedo, então eu canto, então eu que cantava, eu que fazia o louvor, meu irmão tocava o piano e a gente, e depois meu irmão vinha e pregava, então aquilo foi sendo construído dentro da nossa casa. Então, aquilo começou a queimar no meu coração. Falei, gente, é isso. E aí, chegou uma hora, você sentiu que você queria ir mais além, queria conhecer mais e você decidiu procurar saber sobre a Lagoinha BH. Foi, BH. Aí, liguei lá em Belo Horizonte, né? Na época, como eu tava dentro da área da música, né? Na época, o Diante do Trono tava havendo aquele avivamento no Brasil e eu liguei na Lagoinha e falei, vocês têm algum curso aí de alguma coisa? Vocês têm algum curso da Bíblia? Eu quero estudar a Bíblia, né? E você vê, na minha inocência, eu não sabia nem o que eu ia encontrar lá, mas eu tinha essa sede no meu coração, né? Você tava disponível. Tava disponível, exatamente. E é exatamente isso, cara. Eu preciso me alinhar com aquilo que Deus tem pra mim, né? Então, fui. Então, liguei, peguei. Não, a gente tem esse curso aqui, vem. Então, me mudei de Brasília pra Belo Horizonte pra estudar, pra ir lá na Lagoinha. E foi aí que eu conheci o Carisma, né? Então, cheguei no Carisma. Quantos anos atrás isso, Pastor? Alguns anos atrás foi. Então, eu fui pro Carisma em 2002. Uau! Tem bastante tempo. É muito tempo. Muito tempo de Carismática. Muito tempo de Carismática. Mais de 20 anos atrás. E aí, quando você chegou lá, como que foi? Não, aí eu cheguei lá, né? Não sabia o que eu ia encontrar. Simplesmente, cheguei lá. Aham. E, Geisa, você sabe. Você é uma Carismática, né? Eu sei. E, gente, desculpa se você... A gente tá fazendo propaganda do Carisma, porque você precisa conhecer o Carisma, né? Se você quer ter sua vida transformada. O Pastor André Valadão é nosso pastor e ele sempre fala. A gente fala do Carisma e muita gente tem ideia de um seminário teológico. É um cemitério, né? É um cemitério teológico. Vou chegar lá, não vai acontecer nada. Não pode nada. Vou ficar dormindo na sala de aula. Não pode nada. Né? Tudo paradão. E quando eu cheguei no Carisma, eu me lembro a minha primeira semana de aula. Eu só chorava. A gente fica impactado. Impactado. E eu fiquei, meu Deus, eu cresci na igreja, mas eu não conhecia Deus. E eu ficava assim, gente, que Bíblia que vocês estão lendo? Essa Bíblia não é a mesma da minha? Tá diferente? Quem é esse Deus? E ali eu comecei uma jornada com Jesus. De intimidade, de conhecimento. E aí foi. Porque é aquilo que a palavra diz, né? A Bíblia diz. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vos fará andar em liberdade. Amém. Esse conhecer a verdade não é um conhecer pelo tanto de informação que você tem. Mas no texto original, esse conhecer a verdade está falando um conhecer por revelação. Amém. Então, não é informação. Não é um conhecer pelo tanto de informação que você tem. Hoje, nós somos a geração que mais acessa informação por segundo. Sim. Somos nós. O tempo inteiro você tem um load de informação vindo pra você o tempo todo. Muito rápido, né? Com a internet, com o YouTube. Tudo está disponível. Tudo. Então, o tempo todo. Então, a gente... A nossa sociedade é uma sociedade inchada por informação. Sim. Mas informação, ela pode até te dar uma experiência daquele momento. Mas sem a revelação. Mas revelação não. Não. Porque revelação é aquilo que te transforma pra eternidade. Amém. Revelação, ninguém tira isso de você. Então, quando a palavra diz, você quer andar em liberdade, você quer viver livre, você quer conhecer o que é vida, você precisa ter revelação dessa verdade. E pra mim, o carisma foi isso. É isso. É a palavra revelada, é você ter ali, a gente fala isso, né? O autor da Bíblia, né? O Espírito Santo te ensinando aquilo que ele escreveu. Então, assim, é muito extraordinário. E o carisma foi isso pra mim. E você pode falar isso. Sim, é transformador. Gente, eu falo que existem pessoas antes do carisma e depois do carisma. Eu mesmo transformou minha vida, minha casa, minha família. Os meus pensamentos, a forma de pensar, de ver a vida, de entender, de conhecer quem Deus é. É isso. E automaticamente, a gente conhecendo quem Deus é, a gente também descobre, conhece quem a gente é. Porque a gente só vai conhecer quem a gente é quando a gente descobre quem ele é. Exatamente. E ele é o nosso pai, que nos ama, que cuida de nós. Então, pra gente entender que somos filhos, que temos um pai, que ele nos ama, precisa realmente a gente estar ali com pessoas alinhadas, que entendem, que sabem o que está fazendo, ensinando a gente. Mas pra isso, tem que estar disponível, com o coração aberto e ensinável, pra aceitar dizer o sim e se disponibilizar, né? Exatamente. Não existe transformação de vida, não existe método, se você não estiver disposto a pagar o preço. Exatamente. Cinco passos para conhecer quem você é. Não existe. Não existe. Não. E aí, você começou a fazer o carisma, né? Desde jovem. Sim. Teve essa transformação, conheceu ainda mais, porque você já conhecia a verdade. Sim, sim. Mas eu vejo, assim, essa caminhada com Cristo e com o Espírito Santo, a gente não para de conhecer. Não. Todos os dias, a gente conhece um pouquinho mais, ele se revela de uma forma diferente, né? Porque é o relacionamento. É o relacionamento. A gente, às vezes, o que que acontece? A Deus, essa nossa interação com Deus, sem intimidade, vira religião. É, exatamente. É a religião. É aquilo que a religião prega, é aquilo que a religião fala, é aquilo que a religião demanda de você. Mas quando você começa a conhecer Deus, aí você começa a ter um relacionamento. E é o relacionamento que transforma. E vai automaticamente saber quem você é e saber o propósito de vida que Deus tem pra você. Você poderia falar um pouco pra gente, passora, sobre identidade e propósito de vida? Que hoje muitas pessoas sofrem com essa dor. Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? O que que eu nasci pra fazer? Sim. O que que você pode falar sobre isso? Não, e é muito interessante, porque essa minha jornada de identidade começou no carisma, né? Então, foi exatamente isso. Quando eu cheguei no carisma, quando eu comecei a ter revelação sobre Deus, pra mim, foi assim, foi eu entrando na casa do meu pai, abrindo a geladeira e descobrindo aquilo que já estava disponível pra mim. Foi eu entender Deus nesse ponto de intimidade. E aí que começa. Porque quando a gente fala de identidade, todo mundo se identifica com alguma coisa. Sempre. E isso, né, de geração em geração e hoje mais do que nunca, né? A nossa geração vive uma crise de identidade enorme. Então, todo mundo tá sempre buscando saber quem eu sou. Mas isso aqui é o que eu sou? Mas eu não, mas eu me identifico assim, mas é assim que eu me vejo, mas é assim que eu acho que eu sou. Só que a gente perde o entendimento de que, na verdade, quem tem autoridade pra falar quem nós somos, foi quem teve a ideia de criar a gente, né? Então, assim, uma criação não vira pra o seu criador e fala pra ele, olha, a partir de hoje eu cansei de ser isso. Quero ser aquilo. Quero ser aquilo. Então, está dizendo que ele errou. Exatamente. Então, assim, sei lá qual foi o seu plano, a sua ideia de me criar, mas a partir de hoje eu sou isso. É igual, por exemplo, você pegar uma televisão, todo mundo tem uma televisão em casa, né? A televisão foi projetada pra quê? Quando o criador da televisão, do aparelho de televisão, teve a ideia de criar a televisão, qual foi a ideia dele? Gente, eu quero criar um objeto que vai emitir som e imagem. Top. Então, pra eu atingir esse propósito, como que essa criação precisa ter? Aí o criador começa a pensar, cara, tem que ter essas características, ele tem que ter essa aparelhagem pra atingir esse objetivo. Então, nada que foi criado, foi criado ao acaso, tudo foi criado a partir de um propósito. Sim. Que é a questão da busca de todo mundo. Qual é o meu propósito de vida? Pra que que eu existo? Pra que que... Né? Uhum. Agora, você imagina, o criador foi lá, imaginou como que ele teria que ser, as características que ele teria que carregar, como que ele... Todo o seu formato, o que ele precisaria ter, quais são as suas habilidades que você precisa ter pra atingir o seu propósito. Aí ele foi lá. Que ele depositou em você, né? Tudo. Tudo bonitinho. Já está lá. Uhum. Aí pronto, fez. Aí imagina, Geisa. Imagina você hoje chegar na sua casa, vai ligar a sua televisão. Aí a sua televisão fala com você. Uhum. Geisa, boa noite. É o seguinte, tem uma informação pra te dar, quero te dar uma notícia. A partir de hoje, eu decidi que eu cansei, cansei de emitir som e imagem. A partir de hoje, não quero mais fazer isso. A partir de hoje, eu quero produzir bolo de chocolate, igual aquela batedeira que está ali no balcão. Meu Deus, já pensou? Não é loucura? É verdade. Mas a gente faz isso todo dia. Porque você não saber quem você é, você sempre vai estar tentando assumir sobre você uma identidade que não é sua. E o que que acontece? Se você não descobre quem você é, você vai viver a sua vida inteira, frustrado, tentando ser e alcançar algo que você não foi projetado pra alcançar, pra fazer. É isso. E frustrado, achando que você não tem um propósito de vida. Uhum. Você precisa saber quem você é. Então, é isso. Aí eu falei, né? Aí hoje tem. Não, então, como que eu descubro que eu sou? Você vai, segue aqui, dez passos para descobrir a sua identidade. Não, vou te dar um passo pra você descobrir quem você é. Pra você descobrir quem você é, você precisa descobrir quem é Jesus. Porque a Bíblia diz que a nossa identidade está nele. Amém. É muito lindo a gente ver um dado momento quando Jesus pergunta pros discípulos, quem que as pessoas estão falando que eu sou? E os discípulos começam a falar, ah, eles estão falando que você é um profeta, estão falando que você é fulano de tal, estão falando que você é um grande mestre. Aí Jesus fala, tá, entendi. E quem que vocês dizem que eu sou? E ali, naquele momento, Pedro fala, não, tu és o Cristo. O Filho. O Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Aí Jesus fala pra Pedro, Pedro, você disse bem, eu sou o Cristo. E porque você teve a revelação de quem eu sou, eu vou te revelar quem você é. Você é Pedro. E ali, Jesus libera sobre Pedro o propósito e o destino que ele tinha. Amém. Então, quanto mais a gente perde, né, conhece quem ele é, a gente descobre quem a gente é. E esse senso de propósito, esse senso de destino, esse senso de você saber quem você é. Porque, Geisa, se você for pensar, o que que é identidade? Identidade é aquilo que te dá acesso. Identidade é aquilo que te alinha pra você viver propósito. Você não é ninguém sem a sua identidade. Tem identidades que dão acesso que outras identidades não vão dar. É isso mesmo. Tem lugares que você pode entrar que eu não posso entrar, porque eu não carrego a sua identidade. Tem coisas que já estão prontas, preparadas, já existem, mas a gente tá querendo acessar com a identidade errada. Eu vejo até antigamente, assim, eu venho de uma família muito tradicional, assim, que morava na roça, no interior. Ontem até eu falei um pouco sobre isso. E eu lembro, assim, no caso eu, meus irmãos, quando encontrava uma pessoa desconhecida, alguém que não conhecia a gente, sempre chegava e perguntava, assim, antigamente, você é filho de quem? Isso. Você é filho de quem? Então, sempre falava, ah, essa menina é filha do fulano. Então, ninguém tratava as pessoas mais jovens pelo seu nome, como hoje. Não, essa pessoa é filho de tal, filho de tal. Por quê? A importância do nome do pai, de uma paternidade. Sim. Imagina com Jesus também. Exatamente. É isso. Entendeu? E é isso que a palavra fala. A partir do momento que você conhece a Deus, você tem que entender isso. Quem te identifica é Ele. Aham. Você precisa conhecer o que Ele fala sobre você. Jesus, se as pessoas parassem de dar ouvido para aquilo que as outras pessoas falam e acham sobre elas e começassem a buscar do seu pai, do seu Criador, o que você diz que eu sou? O que Ele pensa, o que Ele acha, o que Ele tem para você. Quais os planos dEle, né? Então, assim, aí que vem a nossa libertação e a minha caminhada e a nossa caminhada com Jesus é exatamente essa. Do dia após dia, quanto mais você conhece quem Ele é, mais você sabe quem você é. Sim. Quanto mais você encontra Deus naquilo que Ele pode fazer você se ver. Meu Deus do céu! Se Ele pode fazer isso, a minha identidade está ali. Também. Eu posso alcançar essas coisas. Amém. O que Deus fala que você é? Essa é a sua identidade. Amém. Quem diz quem você é não é aquilo que as outras pessoas acham de você, não é aquilo que você acha de você mesmo, não é você que diz quem você é. Quem diz quem você é, vou falar de novo, é quem teve a ideia de te criar, foi Ele que te formou, foi Ele que te criou. Ninguém existe por acaso, todo mundo carrega propósito, todo mundo carrega destino, todo mundo tem uma identidade, mas você vai descobrir isso olhando para Ele. Amém. Tem que olhar para Ele. É isso mesmo, que lindo. Ó Renata, e aí quando você decidiu a viver, né, praticar o carisma, estudar, estar ali se aperfeiçoando cada dia mais, e como chegou até você se tornar a diretora global? Como que foi isso? Porque assim, conta um pouco se você tinha um sonho para você, tipo assim, porque quando a gente é jovem, às vezes a gente sonha e fala, ah, eu quero ser médica, eu quero ser advogada. Como que foi? Você tinha um sonho e deixou o seu sonho para viver o sonho de Deus, o que Deus tinha para você, quando você descobriu a sua identidade, ou não? Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo até chegar aqui. Foi. Eu tinha, né, assim, eu ainda muito jovenzinha, na minha pré-adolescência, eu sempre me interessei muito sobre a vida marítima. Então, assim, eu sempre, eu ficava assim, nossa, isso aqui é maravilhoso. Então, assim, eu estudava muito sobre a vida marinha, os animais marinhos, e aquilo foi assim, aquecendo meu coração de novo. Estou na igreja, estou vivendo vida na igreja e tudo mais, mas era um interesse do meu coração. Então, eu fui, né, fui por isso, entrei na faculdade de biologia, eu morava em Brasília, não tinha mar, né? Então, comecei biologia, era o que estava mais próximo, assim, depois fazer um pós em biologia marinha, enfim, e atingir esse meu objetivo. Mas, ao mesmo tempo, já queimava muito no meu coração o meu envolvimento com a casa de Deus. Fazer o ID. Fazer o ID, exatamente. Então, assim, falei, cara, tá bom, eu tenho isso aqui, estou na faculdade, mas eu estava lá, amava estudar o que eu estava estudando, mas tinha, assim, no meu interior aquele negócio, mas não é isso, sabe, mas não é isso. E foi aí que, né, eu parei, tranquei a faculdade, fui para o Carisma, e daí vim embora para os Estados Unidos, nunca mais, nunca mais estudei nada de biologia, e comecei. Então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui para mais dois seminários, não parei de estudar, porque a minha seja, a minha busca por aquilo, né, já estava assim, meu Deus, eu preciso conhecer mais, preciso saber mais. E foi assim, então, assim, foi algo orgânico na minha... Se eu te falar, Geisa, eu imaginaria que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje? Absolutamente não. Não. Uau. Mas eu sabia que eu precisava me colocar disponível para o Senhor, e foi isso que eu fiz. E precisava se preparar para isso. Me preparar. Então, assim, eu fui para os seminários e continuei adquirindo, né, conhecimento, e conhecendo Deus, e muito envolvida na igreja, e aí a paixão pela palavra, por ensinar, né, eu dou aula no Carisma. Então, assim, eu comecei a ter isso acendido no meu coração. Então, comecei com a música, então, ministrava louvor na igreja, e depois disso comecei a ministrar a palavra, e aquilo foi aquecendo o meu coração. Falei, cara, é isso, é isso. Mas para mim, assim, eu estou na minha igreja local fazendo, né? Fazendo, sim. E aí, eu recebi um convite para dar aula no Carisma em Orlando. Aham. Isso em 2018. Eu morava em Dallas, estava em Dallas, e aí recebi o convite para fazer, para dar aula no Carisma. Aí, aquilo queimou no meu coração. Falei, meu Deus, porque é o Carisma. Essa escola que mudou minha vida, cara. E hoje eu vou dar aula. Não, e hoje eu vou dar aula. E é muito engraçado, porque eu comecei a fazer, se eu for lá no meu Facebook, na época, né, eu via, eu comecei a fazer propaganda do Carisma para os meus amigos de Orlando. Gente, o Carisma chegou aí, hoje é o test drive, agora é a matéria tal. Meu Deus. Eu estava divulgando, olha que coisa, divulgando o Carisma, mal sabia. Mal você sabia que depois você ia estar lá, como professora. Nada. Mas foi isso. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. É isso mesmo. É a sua fidelidade de você se posicionar na estação que você está. E às vezes você que está nos assistindo, nem imagina, nem passa pelo seu coração o que Deus tem preparado para você. É isso. Olha, se você está gostando desse bate-papo, já deixa um like, compartilha, envia para alguém que frequenta alguma igreja, né, ou que frequenta a Lagoinha para fazer o Carisma, você não pode ficar de fora. Eu já estou assim chorando porque está acabando, mas eu sei que depois vai ter o Master, né? Vai ter, vai ter o segundo ano. Mas aí foi, aí fui para Orlando dar aula e aí ali, né, eu recebi o convite para ir estar cuidando da escola. Então eu me mudei de Dallas, fui para Orlando para cuidar do Carisma Orlando, na Lagoinha Orlando. Se mudou, levou tudo. Levei tudo, me mudei. Uau, decisão. Decisão, foi. E fui, né, e assumi o Carisma lá. E agora, cinco anos depois, eu tomo conta do Carisma Global. Global de todos os lugares. Hoje, somos 60 escolas no mundo. São 60 no mundo todo. 11 mil alunos. Meu Deus! 11 mil alunos. Como que faz para liderar 11 mil alunos e 60 escolas? Ah, Jesus! Só a graça de Jesus. Só a graça dos tem um time muito maravilhoso, mas... Mas é... E para mim, meu coração, né? A gente não tem como mensurar, né? Aquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. É exatamente isso. Voltando à questão da identidade. Quando você sabe quem você é, você descobre o propósito, você alinha a destino e você atinge aquilo pelo qual você foi criado para viver. Né? E hoje, eu vivo isso. Eu vivo a plenitude de vida. Daquilo que eu fui chamada, criada, que eu existo para ser, para fazer. Mas por quê? Começou com uma sementinha lá atrás. De eu me posicionar. Não sabia. A gente não vai saber tudo. Você não precisa saber tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter que entender tudo. Como é que vai ser? Como vai ser minha vida? Como... Não! Você só precisa no seu passo a passo. Não é isso que a palavra fala? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. A lâmpada não é holofote. Lâmpada ilumina o próximo passo. Então, é aquilo. Você se posiciona. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando você está atento para ouvir aquilo que Deus está falando, é no passo a passo mesmo. O que Deus falou para você fazer hoje? Qual foi a direção que Deus deu para você hoje? Você não vai ter o próximo passo. Eu vejo assim, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que depois eu te mostrarei. Abraão obedeceu. Ele largou tudo e foi. Imagina se ele ficasse, não, senhor, mas é para eu ir para onde? É para eu fazer o quê? Chega lá, vou viver como? Me dá a rota. Qual a rota que eu vou seguir? Nada teria acontecido na vida de Abraão. E olha quem foi Abraão. Mas tudo isso partiu a partir do momento da obediência. Sem saber o próximo passo. Você que está nos assistindo, de repente o senhor está te chamando para algo, pare de fazer perguntas, pare de procrastinar, de querer entender. Você não precisa entender. Ele sabe de todas as coisas e com certeza ele vai te conduzir no melhor caminho. Você só precisa confiar. Ou você confia ou você não confia. É isso. É mais um que você. É isso. E de novo, eu acho que quanto mais a gente vai descobrindo, você vai... Porque é aquilo. Quando você descobre quem você é e conhece Deus, você confia. Não é mais baseado no seu conhecimento. Não é mais baseado naquilo que você acha que você tem que fazer. É baseado na direção que ele está te dando. Então, vai. Então, vai, vai. Sem medo. Não, sem medo, exatamente. Ou vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Né? Vai estar inseguro, mas vai. Confiando que Deus tem um destino. Amém. Renata, o que o carisma direciona assim às pessoas? Eu sei que eu posso falar um pouquinho também, né? Se você me permite. Claro. O carisma, eu vejo, ele direciona muito também as pessoas a entender qual o seu propósito, qual o seu chamado, qual o seu dom. Sim. Eu descobri um dos dons que eu tenho, que eu achava que era outra coisa, achava que eu estava ali com um pezinho no evangelista e de repente fui tendo experiências, sonhos, visões. Eu falei, eita, que já está indo para outro lugar. Tenho lançado algumas palavras e tem acontecido. Eu falei, eita, Glória. Então, assim, eu estou um pouco assim assim, assimilando isso tudo, dá um pouco de medo, um pouco de nervoso, eu acho que leva um tempo para a gente entender, mas eu vejo assim que o carisma direciona muito a gente viver o nosso propósito, o nosso chamado, descobrir os nossos dons. Sim. O que mais que o carisma faz? Com certeza. Eu sempre falo que o carisma, muito mais do que ser um lugar que te ensina a fazer, o carisma é um lugar que te ensina a ser. Porque, de novo, quando você sabe, quando você é, você faz aquilo que você é. Então, você chega ali no carisma, o carisma é uma escola, é um seminário bíblico que é da Lagoinha, mas não é para a Lagoinha. Então, a gente hoje tem pessoas de outras igrejas que vêm fazer o carisma com a gente. É uma escola inteira denominacional, então é para todos, é para o corpo de Cristo. E o que você chega no carisma? Você vai ter sua fundamentação, é o fundamento da fé cristã, são as bases. Então, você vai ser alicerçado na verdade. Então, você tem um chamado ministerial, você vai ser ferramentado para isso. Você vai ter ferramentas para você cumprir seu chamado ministerial. Ah, mas eu não sou chamado para um dos cinco, eu não sou chamado para estar lá no púlpito, lá na frente. Beleza, mas todo mundo tem propósito. Tem um propósito, vai descobrir. E vai descobrir. Então, o carisma é esse lugar que vai colocando mesmo, assim, o holofote aonde você precisa começar a enxergar, sabe? Então, é isso. Vai te trazer identidade? Vai. Vai te trazer revelação de quem Deus é? Vai. E aí, a partir disso, vai te dando ferramentas. Então, para mim, o carisma é muito mais do que um treinamento ministerial. É um lugar para você ter a fundamentação da sua fé, você solidificar o seu fundamento e começar a construir a partir daí. Então, você vai, tem muita gente que chegou, igual você falou, cara, cheguei lá, descobri meu chamado. Descobri. Descobri para o que eu existo, para o que eu existo. O seu dom, né? Igual você falou da televisão. É, você vai ter o seu dom despertado, você vai ter, né? É a palavra, o carisma é um seminário da palavra e do espírito, são as duas coisas caminhando juntas, você está aprendendo. A Bíblia é o nosso manual de vida, seja o que for que você foi chamado para existir. A Bíblia tem a diretriz da nossa vida, para aquilo que nós existimos. Então, o carisma, para mim, é isso. É um ano da sua vida que você entrega, para você ter a sua história transformada, né? Quantas pessoas já fizeram carisma e saiu dali e tem testemunhos ou histórias? Você pode contar uma para a gente? Mas, assim... Quantos alunos você falou? Hoje, somos 11 mil alunos ativos, né? Meu Deus, 11 mil. Imagina quantas histórias. Não, imagina. Quantos testemunhos? Muito. Meu Deus. Então, assim, a gente tem testemunhos e é muito legal que no carisma não é só testemunho de você descobrir destino, de você descobrir chamado, mas a gente tem histórias que são transformadas, casamentos que são transformados. Transformação de vidas. Vida e de pessoas que são curadas. Cura física. Nossa, eu lembrei de algo agora. Meu Deus. Desculpa interromper. Esses dias, eu estava rolando o Instagram, né? Fala nisso, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo, da pastora Renata. Corre lá, segue ela, manda mensagem para ela, comenta o que você achou dessa entrevista e comenta aqui também no YouTube o que você está achando. Eu estava no Instagram, apareceu um vídeo de uma mulher que ela fazia carisma, ela e mais duas amigas. E elas não poderiam engravidar. Você viu esse vídeo? Sim, eu vi. Gente, eu achei o máximo. Eu achei o máximo. E elas estavam fazendo a aula, aquela Cristo... Aquele que cura. Aquele que cura. E aí, ela não poderia engravidar. Você pode contar o resto? Sim. De repente, eu fiquei assim, maravilhada. É isso mesmo. Mas a gente brinca que a nossa escola lá do Carisma de Orlando é a escola das mães estéreis. Porque, gente, todo ano nós temos uma matéria que se chama Cristo é aquele que cura. E é revelação mesmo nessa verdade, né? Cristo morreu e uma das chaves da redenção foi a cura. Então, Cristo morreu para que a gente fosse curado no nosso corpo. Então, cura é direito nosso. Enfermidade não é vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é nos curar. Amém. Então, dentro dessa matéria, a gente vai caminhando debaixo dessa revelação. Aham. Uai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma vez que você tem a revelação disso... Não, espera aí. Se Cristo morreu para que eu vivesse uma vida livre de enfermidades... A palavra, inclusive, não fala que Jesus vai nos curar. Ele já nos curou. Pelas suas pisaduras, nós já somos sarados. Então, isso é herança nossa. É verdade. E aí, o que acontece? Recebe a revelação. Está lá na presente. Nossa, mas a gente tem cura, gente. Mas a gente tem testemunhos de curas. Nossa, o dessas... Cura de câncer. Mulheres. Todos os anos nós temos mulheres estéreis que não poderiam engravidar. Engravidam. Engravidam durante o ano letivo. E é engraçado, assim, que me chamou a atenção no vídeo dessas, que eram três amigas e elas não poderiam ter filho. Foi. Aí, a primeira engravidou, ficou orando pelas outras. Foi. Depois a segunda e depois a terceira. Elas três engravidaram. Fiquei assim, gente, maravilhada. Mas por quê? Exercendo fé debaixo daquilo que elas tinham recebido revelação. Isso. Isso mesmo. Pastor, é que honra, é que bate-papo incrível. Muito obrigada. Que Deus te abençoe pelo carinho. Você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? O que você poderia dizer? Sim, acima de tudo, né? De tudo isso que a gente falou aqui. A coisa mais importante na sua vida. A coisa mais importante na sua vida. é você descobrir quem é Jesus e você caminhar com Ele. Não tente resolver a sua história baseado naquilo que os seus olhos estão vendo, que as suas emoções estão sentindo. Não baseie sua vida nessas coisas. Estou te falando hoje. Vá buscar quem é Jesus. Conheça Jesus. E a partir do momento que você abre a sua vida para o conhecimento de quem Ele é, Ele vai poder entrar e começar a transformar a sua história. a partir da identidade dEle, a partir daquilo que Ele é, a partir das realidades dEle, trazendo isso sobre a sua vida. Jesus tem novidade de vida para todos nós o tempo todo. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa é a vontade dEle para a sua história, em nome de Jesus. Amém! Pessoal, se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, desse podcast, se foi edificante e agregou algo na sua vida, manda para mais pessoas, comenta, compartilha, para a gente edificar cada dia mais o reino de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho